Isso, mano, isso mesmo que você viu no título desse vídeo, rapaziada. Tem muitos e muitos Robux que você tá pegando na sua conta do Roblox através do link que eu tô deixando pra vocês no comentário fixado. Tem várias dicas, tem um aplicativo que tá dando muito Robux na sua conta, mas você tem que tá indo agora, beleza, no comentário fixado. E outra coisa que eu vou tá deixando pra vocês também, vários e vários códigos, beleza, de Robux e já já vou tá explicando pra vocês sobre eles. Mas eu vou tá dando pra você 5 segundos pra você deixar o like, escrever e ir no comentário, né, rapaziada. Além de ir no comentário fixado e clicar no link, você vai ter que tá deixando também o seu ID, o seu nick do Roblox, né, pra que eu envie pra vocês 4.500 Robux na sua conta, beleza? Então é isso, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Deixou o like, rapaziada, agora se inscreve, corre, 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 corre no comentário fixado pra você pegar essa quantidade de Robux que vocês estão vendo aqui na minha conta, certo? E salve, minha rapaziada, sejam todos e todas, né, muito mais que bem-vindos a mais um videozão nesse meu canal aqui, beleza, rapaziada? E olha só, como eu falei pra vocês no início desse vídeo, deu um tempinho pra você deixar o like, se inscrever e ir no comentário fixado. Mas você que continua aqui no vídeo, eu vou tá falando pra você, explicando, né, na realidade, como você faz pra tá pegando, né, seus Robux na sua conta do Roblox. Que é de forma muito fácil. Olha só, rapaziada, se você for agora no comentário fixado desse vídeo, vou tá deixando pra vocês aí um link inédito de um aplicativo que tá doando, né? Doando não, dando, né, rapaziada, com facilidade e Robux pra conta de vocês. Então, aquelas pessoas que não têm condições de tá comprando Robux, é porque vocês sabem que tá um valor absurdo, beleza? Tô aqui com 100 mil.9 Robux nessa minha conta. É um método novo, né, rapaziada, um link que vai tá ajudando vocês a tá conseguindo pegar os Robux na conta de vocês. Lá vai ter várias e várias dicas, beleza, sobre como ganhar Robux na sua conta de forma legal, beleza? Até porque não é a PKMod. A PKMod, se você estiver usando, ele vai te dar Robux, mas ele vai tá banindo sua conta. Alguma coisa ruim vai tá acontecendo com a sua conta, beleza? E não é praga, não é nada, mano. Que realmente, a PKMod não funciona. Mas hoje vem trazer métodos legais e totalmente funcionais pra vocês, beleza? Vai agora no comentário fixado, porque lá vai ter várias e várias dicas, vai ter um aplicativo e, mano, vai ter vários codiguinhos também lá, né, pra você tá pegando Robux na sua conta pra tá comprando o que você quiser. Então vai lá, vou tá mostrando pra vocês aqui, né, mano, que tô com 100 mil Robux. Olha isso aqui, 100 mil Robux na minha conta. Isso aqui, rapaziada, eu vou tá usando, mano, nossa, por muito tempo, mano. Então já corre agora no comentário fixado e garante o teu Robux. É isso, tamo junto e até amanhã.